Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Belegar aqui no canal do Zang. Então na última parte nós destruímos aqui os contos vampiros, né? E agora estamos nos preparando para a chegada dos exércitos do caos que estão aqui pertinho, praticamente vizinho da gente. Então temos que estar bem preparados, com muralhas se possível, o máximo possível que eles não vão vir com pouca gente. Nunca vem. Ahn, Dringo Hakaz não quero gastar aqui porque eu quero gastar em crescimento de Caracuito Picos, obviamente. Carkeizer, falta só um nível aqui no caso, né? Se eu colocasse aqui nível 2, eu posso colocar até nível 4 e liberaria aqui os girocópteres quando construísse a oficina de engenharia. Então constrói, o Carkeizer é um bom lugar para recrutamento, não está tão longe. Eu queria que fosse Caracuito Picos, né? Mas além de ser longe, está difícil o crescimento de alcançar lá. Tá. O que eu posso fazer aqui enquanto eu aguardo? Porque meu exército não está forte. Eu acho que eu vou pegar mais um Barbaloma para esse aqui. Na verdade, peraí, posso pegar mais um Segondeiro? Não. Mas eu posso pegar Lançancur. Que também seria bem útil. Não, pega mais um Barbaloma, vai. Por enquanto a gente vai precisar de infantaria aqui, se a gente vai lutar na muralha. Eu só não mando belegar loucamente lá em cima porque tem 3 exércitos para 1 exército forte meu, né? Então, temos que jogar aqui com cautela. Não dá para a gente simplesmente ficar se jogando em cima dos inimigos. Eu queria muito pegar Carkeungur, porque pelo que eu vi lá, só falta pegar Carkeungur para eu ganhar o bônus que falta dos Daui. Só que se eu ir lá com o belegar agora, pode ser que ele esteja me arriscando muito. E até eu fortificar tudo, talvez eu não tenha tempo para me defender da segunda onda de invasão dos Anões do Caos, no caso. Então, eu vou evitar ir para lá agora. Talvez seria até bom montar outro exército, mas também eu ia perder muita da minha renda. Preciso mesmo é melhorar os exércitos que eu tenho no momento. Tchau. Ok Ok Azazel, tá causando por aí, hein Azazel Acho que não vai dar tempo de eu colocar Muralha na província da Silvânia Depende também, porque parece que Tem hora que eles se mexem pra caramba, tem hora que parece que eles ficam parados Então talvez dê tempo Se der tempo de colocar a muralha, fechou Porque não vão ter muita chance de Avançar Eu só quero impedir essa invasão de entregar as montanhas Pra eu ter que me preocupar depois só com as montanhas Com a outra invasão, não ter que lutar com duas invasões na mesma parte Entendeu? Então eu quero estar preparado para as duas Nas localizações que elas aparecerem E eu sei que também aparece exército aqui no meio Do velho mundo Tá, recrutei ali em Barba Longa Esse é o Kaid, pode continuar vindo pra cá Aqui um pouco a manutenção dos Barba Longas vai diminuir aí Montanha Sombria, eu vou colocar a muralha em você primeiro Você é a que tá mais distante das regiões Fazendo fronteira contra as facções Então é importante você ter a guarnição Cara Gidegon aqui também É... Vamos melhorar a cara Gidegon primeiro aqui Monte Frisquig, com certeza Que da outra vez Aparecer o exército aqui Então com certeza vai aparecer de novo Coloca aqui Aumentar o alcance de todas as unidades do exército Esse carinha aqui eu nem sei se eu vou acabar usando ele Mas vou deixar ele aqui por enquanto Tem bastante gente aqui E aqui, como é que tá? Eles tem a impressão do Império primeiro, aparentemente O cara aqui, Ungor, tá bem fraca Acho que eu vou tentar pegar a cara aqui, Ungor Vou pular aqui, depois eu pulo aqui Vamos indo, se eles irem pra cima a gente luta Tá, esse exército aqui vai lutar com o Carcassonne, né Como eu falei Porque em meio ao caos Carcassonne quer brigar com a gente Como se não tivesse nada mais acontecendo no mundo, né Assuntos mega importantes acontecendo E Carcassonne quer brigar entre facções do bem Tá, várias muralhas sendo feitas aí Não muralhas ainda, né Mas logo menos serão Após turno de novo E aí E aí Amém. 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 e como um relis desempregado que vos fala não tenho o luxo de gastar tanto em um jogo no mês nem na verdade no ano, enquanto eu estiver desempregado não posso gastar isso mas eu quero consumir praticamente tudo que envolver o Warhammer Fantasy porque eu não gosto muito do 40k porque se for falar de universo futurista eu prefiro do Starcraft mas enfim então eu pretendo consumir bastante esse universo de Warhammer ainda no canal e aí Ugi Ashinaur tudo bem? Waldenhoff, Muralha quem mais? não tem que lutar com a Fada Feiticeira né e aí Fada, tudo bem? vamos lá dar uma lição nela no campo de batalha vai só para ela aprender depois a gente resolve as outras batalhas ok, acho que vai ser uma batalha rápida embora a Fada Feiticeira tenha magia então pode ser um problema mas pode ser também que o Cavaleiro Verde apareça aqui na batalha para disputar um pouco mais ainda sempre uma possibilidade existe quando você ataca um povoado da Bretonha vocês já sabem então vamos aqui espalhar bastante nossas barbalongas porque a Infantaria Bretoniana não vai conseguir bater de frente com a nossa então a gente não precisa se preocupar tanto tem um morrinho muito bom aqui para os nossos balistas atirarem por cima então vou colocar elas aqui meu senhor pode ficar aqui e os balesteiros aqui atrás mesmo todo mundo aqui plau vamos para cima mirando os arqueiros deles vamos lá Dawis o rancor está aqui no nosso livro do Clan Grunt dos nossos aliados da Stalic que se foram graças a Fada Feiticeira com seus julgamentos errados que dizimaram nossos aliados e agora ela vai pagar com a vida dela eu espero que você não fuja de mim Fada porque você sabe o que está vindo para você inclusive ela ainda está com a Ritch com a Ritch não vou pegar a boca bem suado dela pelo que eu estou vendo estão atirando o traboca bem suado os dois machucar bastante os arqueiros dela vocês estão tendo problemas para enfrentar um anão vamos ver o que vocês vão achar quando chegar o resto que está vindo ali chega aí chega aí as barbalongas estão loucas para lutar como é que está a Irmandade do Ferro é isso aí gente a gente vai ficar empurrando eles até eles desistirem porque não tem como uma Bretona lutar de frente com anões ainda mais sem cavalaria e a Fada ficou com tanto medo antes de sair um exército de Praga Skaven que ela parou de recrutar a unidade só para ficar protegendo essa cidade aqui ela está aqui parada até agora vamos funkear ali ela vem pegar a Fada aqui mas não é vocês não é vocês continuem mesmo é o nosso senhor atira aqui aqui e aqui até agora até agora ninguém acerta ninguém ou eu acertei ela e ela se cura porque ela tem esse dom também atira um pouco nas fantarias aqui agora que a gente está lutando é velho eu não acerto ela não estou acertando sim tirei um pouquinho da vida já ela esquiva bem de ataque e esse cara tem 42 de defesa corpo a corpo tem uns escudeiros da infantaria aqui esses sim são uma ameaça dano perfurante agora sim achei alguma coisa que pode ser que machuque o que foi isso mano a cometa de caçadora ela está com uma donzela do céu escondida em algum lugar porque a Fada não tem essa habilidade tira um pouco aqui as balistas e cadê essa prometida do céu que eu não vi agora que vocês estão aqui bem nas costas dos escudeiros da infantaria flecha nas costas mano eu estou meio com medo de caçadora mas não estou vendo a profetisa sério você está ganhando mira todo mundo nesse grupo aqui ou ela tem alguma coisa que deixou ela usar essa habilidade do começo de caçadora não sei né tá a irmandade da da forja retorna aqui eles já apanharam bastante já tem vocês aqui substitui continua perseguindo os arqueiros aí que uma hora eles desistem esse aqui já desistiu de vez atira aqui atira aqui até agora a Fada não tirou quase nenhum teco de mim eu tenho regeneração também então são os próximos da vitória realmente os arqueiros ainda incomodando aqui e acabou a munição dos arqueiros meus mas a gente vai ganhar assim que todo mundo correr aqui que não falta muito desiste Fada caraca ela levantou meu anão mano maldita usando feitiçarias para ganhar o combate mas quem ganhou fui eu mas eu não sabia que ela levantava os senhores dos exércitos também eu achei que ela só levantava a infantaria para fazer isso agora eu gosto mais dela ok só machucou mesmo essa galera aqui que acho que foi a que tomaram cometa de caçadora que eu não sei de onde que veio que para mim ela não tem essa habilidade eu não vou liberar a Stalia aqui eu vou liberar ela na cidade de Magrita porque lá já é a capital e depois eu vou entregar para eles o restante da província general descobridor de bruxas pelo visto a dama do lago precisará de uma nova representante derrotou a Fada Feiticeira taxa de reposição mais 10% muito bem reposição para os anões é sempre um problema então esse bônus vai ajudar melhorar aqui praga e scaven seria interessante só ia gastar uma nota acho que eu vou melhorar a Carkeizer aqui para caso venha algumas áreas do caos aqui os projetos esses agora ficarem mais fortes coloco um desse aqui para aumentar a renda colocar muro aí vamos ter muro em tudo dessa província eu estou só deixando esse exército aqui porque eu tenho quase certeza que o Kruger vai querer declarar a guerra em mim por isso que eu quero reforçar a montanha sombria e o Maceias Granito quanto antes senão o bagulho ia ficar louco bom a manutenção dos Barbalongas reduziu em 10% aqui pelo salão dos antepassados que a gente construiu e agora acho que Monte Combade no próximo turno é já vou poder construir aquela mina que dá 1500 de renda aí o nosso dinheiro vai subir bom depois que a gente pegar o Karak Yungor vamos ganhar aí o bônus e só vai faltar o bônus de pegar a Krakadrake pegar aqui o Forge do Bronze que no caso é o Brass Keep e acho que só aí a gente vai ter pegado todos os bônus mas o Karakadrake eu não sei se vou pegar não o Karakadrake mesmo é o bônus que eu consideraria se eu estivesse jogando com o Karakadrake mas como eu não estou só vou fazer tipo aliança com ele se ele estiver vivo ainda nem reparei se eles estão vivos na diplomacia devem estar a facção é forte lembre-se sempre de comentar aí no vídeo o que vocês estão achando da campanha o que você achou do episódio atual o que você espera para as próximas campanhas quem você gostaria que ganhasse as próximas campanhas das votações lembrando que se você quiser participar das votações das próximas campanhas você tem que estar lá no Discord é lá que eu posto as enquetes quando eu falar ó gente, estou acabando a campanha atual e segue aí o link para vocês votarem nas próximas então vai estar lá o link que é mais fácil compartilhar no Discord para vocês chegarem melhor porque no YouTube às vezes você não vai receber notificação nem do vídeo imagina num comentário meu então não é só vocês olharem no Discord lá e receber notificação direto quando eu postar a enquete aí você certifique-se lá que a sua facção que você goste ganhe né no caso ainda temos bastantes aí para jogar lembrando que eu sempre circulo por todas as facções antes de jogar com uma da mesma cultura então como eu já expliquei algumas vezes se eu estou jogando com os anões agora não vou jogar com os anões logo em seguida de novo ou daqui sei lá três séries porque eu vou jogar com cada facção de uma cultura diferente antes de qualquer coisa Everland quer atacar Stirland isso é meio burrice né Everland eu não vou te ajudar nem ferrando se vira nas suas burrices aí e então eu sei lá se eu joguei com a Bretônia agora também só vou jogar depois que eu circular pela Bretônia Império quando eu passar em todos os tipos de facções não cada senhor estou só o tipo aí sim eu volto do zero e falo qual senhor da Bretônia que falta jogar aí eu jogo o senhor da Bretônia se ele ganhar a votação aí circula todos os senhores que eu não joguei das outras facções volta de novo para a Bretônia qual que falta jogar circula de novo isso considerando todos os senhores de mod tá eu sempre me separo a votação assim eu coloco a primeira cultura que vocês querem que ganhe então no caso sei lá Império, Anões, Orcs blá 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 aí vamos supor que Orcs ganhou aí eu ponho todos os senhores de Orcs que eu ainda não joguei campanha então tipo já foi o Azrag no caso então eu não colocaria o Azrag de novo aí vai todos menos o Azrag não sei se deu para entender acho que sim né bem simples e eu vou fazer isso até no terceiro jogo quando eu lançar vai ser a mesma coisa vou falar a facção que vocês querem que eu jogue eu jogo aquela facção circula de novo todos os senhores e assim vai eu acho um jeito mais fácil aí como eu já expliquei também de evitar que caso a pessoa por exemplo não goste de ver série dos anões aí não vai ter uma série dos anões tão cedo porque eu acabei de jogar uma no caso então ela escolhe uma facção e aquelas facções que ela escolher pode ser que ganhe pode ser que não então fica justo tanto que eu nem voto nas enquetes que é para ficar justo mesmo e eu não deixo vocês se trapacearem no site que eu monta a enquete também tanto que teve uma vez que eu tive que colocar no Google Forms a enquete e lá estava deixando votar quantas vezes quisesse aí a galera spamou voto pra caramba e aí fica chata a votação porque às vezes não ganha a facção que deveria ter ganhado então agora eu voltei a usar o site antigo separando assim que da outra vez eu coloquei todos os senhores de todas as facções e aí o outro site só aceita 30 opções então é meio impossível só que eu fazendo essas duas etapas de colocar primeiro a cultura e depois o senhor da facção fica mais fácil para mim de controlar os votos e escolher certinho fica mais fácil da galera escolher também fica menos opções tá, vamos aqui atacar a cara que Ungor chegou o exército aqui do Forjado no Fogo mas eu vou só ignorar tá, não vou lutar eu vou colocar esse aqui para os Barbalongas esse aqui para os Martiladores esse aqui para os Orto Martiladores já tem então eu coloco para esse aqui na verdade a existência física ia ser bom para os Matadores então eu coloco aqui para eles tá, pega a cara que Ungor Cercador Confiante vamos tomá-lo debaixo da terra não se preocupe tudo vai acabar logo conquistou vitórias em várias batalhas de cerco Runa do Santuário essa runa amplifica a aura da anti-magia inerente a todos os anões resistência magia mais 24% armadura mais 12 cara que Ungor foi reconquistada as forças da Awe reclamaram cara que Ungor das mãos sangrentas dos Grobi esses guerreiros triunfantes juraram que nunca mais iriam se never again forget nunca iriam esquecer a vergonha de perder um reino que sempre estava atento das ameaças dos túneis escuros embaixo de seus pés então agora a gente deve ter ganhado aqui mais defesa corpo a corpo mais ataque corpo a corpo para as infantarias e mais relações diplomáticas com o reino dos anões e acredito que a gente vai ganhar um bônus geral por ter pegado todas as cidades talvez no próximo turno se o reino funcionando certinho o mod é isso coloca espalhar ordem pública agora cara que Ungor aqui pode deixar esse negócio aí Waldenhof melhora o negócio de crescimento onde mais? ah monte de combate que eu esqueci coloca aqui eita 7600 peraí tira isso daqui mina de brilhantita a brilhantita é extremamente valiosa assim não é pena que as minas do monte combate estejam infestadas de goblins da noite não mais tá próximo turno eu já vou tentar colocar uma muralha aqui também principalmente nessas regiões mais a leste aqui porque é daqui que vem a invasão né gente então se eu não me preparar eu estou ferrado de todas as formas possíveis vocês viram o tanto de goblin que vem na primeira invasão né então a tendência é só piorar no quesito de quantidade e no quesito de força da invasão por enquanto é bem tranquilo por isso que eu falo construa guarnição em todas as cidades possíveis sempre nunca deixe uma cidade sem guarnição você nunca sabe quando vai surgir um exército de uma esfera de orcs do nada no meio dessa cidade é bom sempre estar preparado pra tudo calfrance putasso indo pra cima dos scavens e perdeu parabéns uma salva de palmas para esse campeão que disse que os scavens não existem uma salva de palmas cara que Zifling eu não estou entendendo o que ela quer fazer eu estou achando que ela está querendo ir pra cima de Carcassone não estou entendendo qual é inclusive eu já devia ter mexido o carinha de novo acho que eu esqueci de mexer ele mas de boa não vale a tempo de eles fazer nada em magrita é até bom que dá tempo de eu recuperar um pouco o meu exército tala behind foi devastada tem outro mod que eu não coloquei nessa coletânea porque não estava funcionando ainda mas fracasso crítico perdeu o seu o herói se ferrou mas que pra galera que está falando que o caos está forte nessa coletânea era pro caos estar mais forte se esse mod estivesse funcionando vocês lembram do mod que eu coloquei nas minhas outras coletâneas chamadas de portões do caos que quando o caos devasta um povoado aparece um portalzinho do caos você vê aqui esse portalzinho ali que está lá behind enfim é tipo um portalzinho esse portal com esse mod ele tem a chance de fazer a cada turno nascer um exército do caos dessas facções menores os servos do caos fantoches e afins então pra além da invasão que está acontecendo ficar aparecendo esses exércitos com o tempo enquanto estiver ruim tem chance de aparecer exército e também tinha a opção de você habilitar isso para as ruínas de norsca então você praticamente está dobrando a chance de aparecer um exército desse então é literalmente o fim dos tempos então se você quer realmente deixar sua campanha difícil usa essa coletânea que eu estou aqui montando porque você com certeza vai ter uns desafios muito bons pela frente tenho certeza lembrando que eu não estou bufando só o caos eu também gosto de bufar as facções do bem porque eu estou tentando adicionar a unidade para todas elas mas com o tempo eu vou atualizando a coletânea a cada campanha nova é melhor que eu montar uma do zero os anões retomaram todos os seus grandes reinos esse evento aqui todos os grandes reinos perdidos foram retomados as velhas estradas estão agora seguras para viajar de novo os daoi mais uma vez uniram os grandes reinos e o império e o império deles aproveita os benefícios dessas grandes conquistas seus exércitos podem se mover mais rápido seu comércio melhorou em uma margem muito grande e o mais importante os daoi mais uma vez mais uma vez os anões estão unidos sobre a única bandeira de um poderoso império excelente tecnologia pesquisada a pedido de um clã os engenheiros de campanha são enviados pela sua guilda e acompanham a artilharia para acelerar a cadência dela tá então a gente ganhou agora esse aqui é relações diplomáticas mais 50 com o reino dos anões relações diplomáticas mais 25 com as províncias do império e o alcance de movimento de campanha é mais 10% então muito bem só não melhorou o comércio né eu acho que é só na relação mesmo vai de boa já é alguma coisa tá então aqui muralha cara de gron tá melhorando ainda melhor essa aqui aqui já tá tudo com muralha excelente cara com 8 piques finalmente vai pro nível 4 tá lá demorando aqui pode melhorar essa cidade aqui de cara de tommen a única que não tá level 3 ainda indo para o level 3 no caso gront mingol é a província de ekron que tá bem desprotegida também seria interessante protegê-la gront mingol tá bem abandonada na real mas eu vou melhorar a ekron primeiro que é o mais importante então minas de kakoshi primeiro aumenta aqui o negócio pra gerar renda tem alguma cidade que eu não tô cobrando renda só pra saber se tem dinheiro que eu tô perdendo parece que eu ganho um monte de dinheiro mas ao mesmo tempo parece que eu não ganho nada acho que tá na hora de eu libertar a kisleve hein gente vamos dar uma força pros nossos amigos de kisleve eu vou lutar só pra gente dar uma olhada nesse senhor aí do exército o forjado no fogo pra quem não conhece que ele tem umas magias deveras interessantes mas não vamos spoiler vamos lá ver ok estamos aqui numa região completamente devastada né como causa da hora de deixar depois que ele faz uma visita mas a gente vai retomar aqui essa região para os nossos amiguinhos de kisleve eles não merecem passar por isso agora que já retomamos nossos reinos tá na hora de ajudar os outros a retomarem os deles tá matadores fiquem aqui vocês aqui sucesso venho pra cá vamos pra cima motos que sobem com tudo aqui então tá aqui o forjado no fogo porque esse nome me pergunta né por que será que ele é o forjado no fogo o brincha é praticamente uma lava ambulante temos o canhão dos infernos também então é nele que a gente tem que mirar primeiro vem pegar os cavaleiros do caos aqui atira aqui atira aqui 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 matadores aguarda vem os matadores pra cá cavaleiros do caos aqui belegar vem pegar o ixi belegar belegar bugou minha negócio de mostrar as unidades aqui tá aparecendo só ele era pra tá aparecendo o nome das outras tá bom belegar ninguém mais aguenta ver seu nome velho sai fora daqui aí sai e lá se vê a primeira magia que deixa todo mundo aqui dentro dessa área vulnerável a ataques de fogo pelo que eu lembro não é isso meu caro coleguinha ou não pera ah não isso aqui dá um bônus pra eles de status então eles estão um pouco mais fortes do que eles já estão com a coletanha normal vamos lá vamos lá ele tem os bônus deles eu tenho os meus bônus e vamos ver qual bônus que vai sair vitorioso mira aqui gente objetos aqui um dos infernos ele aparentemente já morreu né então vamos ajudar aqui mirando os guerreiros do caos de alabarda e no feiticeiro do caos ali atrás tomara que os meus matadores sobrevivam aí ah sobrevivi sim já liberou aqui os matradores aqui os cavaleiros do caos mira aqui nos salteadores montados flanqueia aqui os cavaleiros do caos dele marteladores detalhe esse é um exército que não está cheio deles é que a força do exército está no senhor não é nem no exército acho que desistiram correu mandália belegar os catapultos acho que querem ganhar uma experiência então deixa eles brincar um pouco puxado quanto que ele matou só para eu ter uma noção cadê 15 acho que ele nem chegou a colocar a magia que eu falei que é roubada triste ainda bem na real porque a magia é muito forte ok quis leve bem-vindo de volta relíquia de espada a relíquia de espada foi descoberta em um túmulo antigo próximo ao pântano de morcaim não são muitos que conseguem escapar de um ferimento causado por ela ok isso aqui eu já li tá esses senhores eles não dão nenhum atributo quando você derrota ele acredito que não sei nem se vão dar um dia depende só do cara que fez o mod mas acho que não vai colocar não perdão melhor para fora que para dentro minha avózinha sempre dizia isso vamos colocar você eu só tá cuidando do monte gumbáde aí né sei lá coloca a força da arma ao lutar contra os peles verdes e vou pular você aqui para o monte gumbáde de novo tem presença militar aqui de um então eles estão montando algum exército aqui eu também posso montar um exército para esse cara aqui para terminar de atacar essa facção é o monte gumbáde precisa que eu coloque uma guarnição boa então na real eu ia ter que tirar essa aqui de recrutamento para colocar uma guarnição então vou fazer o seguinte eu vou tirar esse aqui vou tirar esse daqui aí eu ponho essa conscrição aqui para recrutar e depois eu coloco a guarnição no monte gumbáde melhor o importante é ter a guarnição deixa eu deixar o green aí nessa ponta aí que se aparecer alguém tem mais chance de defender com ele agora é recuperar que es leve né Igor Pus Harsky daqui a pouco a gente pega aí a a Katarina deve voltar daqui a pouco a Katarina cadê o rei dos anões aqui na luta contra o caos hein acho que as facções que são eu esqueci de novo de mexer o carinha ali de uma grita caramba que saco essa minha memória de peixinho as facções que são contra o caos pelo menos deveria mandar um exército para lutar ali contra o caos pelo menos um só para falar assim estou indo lutar contra o caos mas nem isso eles mandam as vezes tá verdade eu sei que você vai declarar guerra em mim daqui a pouco não tem problema não essas brigas internas aí com o mundo acabando não é para mim aí ferra aqui ó que slave que atacar a hostiland mano mano olha você tem noção do nível de prioridade que essa galera tem eu não consigo entender cara sério eu tento entender a prioridade que tem as facções do jogo Total War Warhammer porque o caos tá invadindo você tá em guerra contra o caos você é uma facção que acabou de retornar você tá fraca você declara guerra automaticamente numa facção que tem três aliados é óbvio que eu não vou ajudar velho mano é tão burrice isso velho e tipo facção da mesma cultura do império velho o império tá em ruínas e os caras declaram guerra entre eles velho meu Deus velho não pode ser real não mano é bom saber que quando você morrer de novo velho não vou nem pegar que eles levam de volta pra eles deixa com o caos sério deixa com o caos que o caos tá fazendo uma gestão melhor que própria Kislev qual que é o sentido cara de Kislev que ele atacar a Ostland o caos tá literalmente em Kislev 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 boa sorte no que você quer fazer da vida que eu não tô nem aí tchau a gente vai ajudar e recebe isso em troca tá coloca isso aqui coloca aqui aqui coloca esse daqui coloca esse é coloca aqui a mina de ouro agora finalmente eu lembrei de mexer esse cara aqui então pula pra cá e a gente ataca no próximo turno quanto tá a manutenção dos Barbalongas 2 mil ainda onde eu posso gastar esse 2 mil aqui não dá daria pra melhorar a rocha de fé aqui esse negócio de recrutamento que é aí da guarnição né quais outras opções temos montanha sombria coloca aqui negócio de mármore pode ser que aumente o nosso comércio maciço de granito pode tirar negócio de ordem pública deixa só de crescimento aí você vem pra cá e aqui ouro também em drakenhoff tem muito ouro aí se eu ver na Xtreme visse meus vídeos ele falaria adoro ouro só foi você voltar né Catarina tava mó feliz que você ia voltar e agora tô triste pra caramba voltou já fez coisa errada agora é legal que minha confiabilidade tá muito baixa por que que tá muito baixa porque eu não quis atacar alguém que meu vassalo que acabou de surgir quis atacar olha que maravilha né é um gênio incompreendido se quis leve mesmo aí quem se ferra é o jogador provavelmente eu vou perder alguns acordos ainda por causa disso chato nildo quanto que os rentes roteiristas será que eles querem aquendorf pra eu fazer acordo comercial é rentes roteiristas aquendorf 16 mil bom eu tô quase com esse dinheiro seria dois turnos basicamente mas pelo menos eu consigo fazer acordo comercial confederações dos elfos e ele o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, já perdi o pacto de não agressão. Vamos lá, minha confiabilidade muito baixa vai me ajudar bastante. Pior que você pode ter, sei lá, uma relação extremamente positiva com uma facção. Se você ficou com confiabilidade baixa, começam a quebrar todos os acordos com você. Mesmo que, tipo, o que você fez seria honrado no caso. Porque no caso eu tinha um pacto de não agressão contra a facção. Aí um aliado declarou guerra. Eu não quis atacar porque eu tinha um pacto de não agressão contra a facção. E eu tenho confiabilidade baixa por isso. Qual que é o sentido? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Qual que é o sentido? Velocidade. Tá. Onde mais podemos pôr guarnição? Caragdron. Tentar guardar 6 mil pra eu comprar a cidade ali dos caras depois. 4.500, me deixaria com 5.700, tá, acho que é o suficiente. Melhorar aí o projétil das torres. Bom, já alcanço o caso de Hírculas, então vou aqui pegar. Espada da investida, encontrada nas mãos de um guardião morto há muito tempo, esse espada orienta o portador, tornando-o um combatente mais hábil. Ok, pode tirar esse daqui, esse aqui pode deixar. Coloca espalhar a ordem pública, decreto, pode pôr a ordem pública imaculada. Tá, vou ganhar 3.000 agora, então eu tenho 3.000 pra gastar, teoricamente. 3.000 aqui, hein, pronto. Uma guarniçãozinha de leves aí. Aí o meu senhor aqui, né, que eu sempre esqueço de mexer. Vamos atacar aqui a fala feiticeira de novo. Dessa vez na casita dela aqui em Magrita. Tá, eu tava com preguiça de lutar, então só resolvi mesmo. Eu tô com medo de libertar Magrita, sério, porque eu liberto as facções e elas tão fazendo merda, gente. Liberar X leve já me mostrou que não foi uma boa ideia liberar uma facção, então eu acho que eu vou se ocupar, sério. Não vale a pena o estresse, gente. Perdi a confiabilidade na diplomacia só pra ajudar uma facção, whatever, tá ligado? Se fosse um reino anão, eu até libertava sem pensar duas vezes, mas... Não tô afim de libertar eles, não. É... Já ia gastar o dinheiro que eu ia precisar usar. Faço turno de novo, e no próximo a gente compra a Akendorf. Ok, perdi a Pachos na agressão com o Kroger, mas aí eu já sabia que ia me atacar, ele só ganhou um motivo melhor agora. Acelerar aqui até chegar a vez do caos ou de carcaçone, porque o resto não importa tanto. A Elfos não vai fazer nada. Os Elfos só servem pra ficar a campanha inteira em guerra com você. Só pra isso, os Elfos da Floresta. Laverland, Wisterland, Kisleir, tudo loucaça, velho. Parece que tá trabalhando até pro caos, tá ligado? Só mais uma cidade, eu distrugou a facção aí do Oio Vermeer. Mas vamos ver o que Kisleir vai fazer com a segunda chance que eu dei pra eles de lutar contra o caos, né? Porque a chance de ser aliado eles já jogaram no lixo, então isso eu não tento de novo. Se perder, vai ser pra valer. Bom, o cara que Ziflin corajosamente está indo atacar Norska, super apoia essa decisão. E o Oio Vermeer parece que perdeu a cidade ou eu tô da autônica? Anota aqui ainda. Ah, é mais um que se opaca isso na agressão. Ai, vamos lá, velho. Nossa, mano. Sério. Ter aliado é uma dor de cabeça. Tá, coloca aqui guarnição. Guarnição. Vamos comprar a cidade de Akendorff ali dos Reinos Roteirissos. Reinos Roteirissos. Akendorff. 16 mil. Muito bem investidos. Tira isso daqui. Agora, teoricamente, a gente liberou acordo com um monte de facção. Não, beleza. É só pegadinha canal boom mesmo. Meu, mas tem o caminho certinho aqui, velho. Não tem? Aqui, ó. Karakiazer. Karakias Garrar. E aqui... Akendorff. Akendorff para que vá e tem um porto. Por que não tem o caminho certo? Não entendi. Será que eu vou ter que comprar uma torca também? Qualquer coisa eu compro. Vamos descer aqui rapidamente, já que Kislev está ali ainda. Para a gente destruir de vez essa facção aqui. Não vou alcançar nesse turno, então só espero aqui. E aí... Próximo turno vai subir bastante a renda aí. E está na hora de melhorar aqui também. Ok. Eu não sei o que aconteceu ali com o... Maluco e susto que eu tomei. Achei que eu me julguei a crachá. Eu esqueci de movimentar de novo o meu carinho de uma grita. Eu não sei o que aconteceu ali porque não liberou os comércios. Porque eu estou claramente com um caminho traçado até a minha capital. Que é cara que é Aizor. Mas enfim. Talvez seja pelo fato de eu não estar confiável. Mas pelo menos era para estar aparecendo ali a opção de você conseguir comercializar com a facção. Ou tem realmente poucas cidades que tem porto aí que consegue comerciar. Mas eu acho bem difícil comercializar. É só terminar esse turno aqui e eu vou encerrar porque o vídeo já está ficando meio grande. 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 Só tem orc agora no novo mundo praticamente, a gente já matou quase todos Ó, a gente foi destruída, arquiteto, planejar construções do começo ao fim, esse é um conceito estranho por aqui Esteve presente nas regiões acompanhando também das construções Tá, terminou de construir aqui no Monte Gumbad, a nossa mina de brilhantita Então estamos com uma guarnição mó bonitinha agora aí, com dois quebra-ferros E a tendência é só melhorar Acredito que a próxima invasão só aconteça no turno 120 ou 125, algo assim Mas acho que estamos quase prontos para ela Deixa eu só terminar de matar essa facção aqui, para não esquecer na próxima parte E para pegar o covil Deixa isso daqui, cara que Cadre não é meu né Poderia comprar do Reino dos Anões, só para segurar a cidade Mas talvez eu nem faça isso Bom gente, eu vou encerrar essa parte por aqui, que o vídeo já está meio grande Então se você gostou do vídeo, deixa esse like aí embaixo Comente o que você achou do vídeo na parte dos comentários É muito importante para saber o que vocês estão achando da campanha E vejo vocês na próxima parte da campanha do Belegar Martelo de Ferro contra o Caos aqui Que a treta só tende a aumentar daqui para frente Com as invasões chegando mais perto dos seus poderes máximos Então vejo vocês na próxima parte da campanha do Belegar E tchau E tchau